E a gente começa a edição de hoje divulgando uma pesquisa que indicou que apenas 33% dos municípios de Sergipe, municípios de Sergipe Panos, possuem plano diretor. O plano deve ser elaborado para definir os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade com o propósito de garantir a melhoria da qualidade de vida da população. O levantamento feito pelo IBGE revela que apenas 33% dos municípios de Sergipe, o que corresponde a 26 das 75 cidades, possuem um plano diretor que é responsável pelo planejamento e desenvolvimento da região, o que representa a realidade da atual situação no que diz respeito a gestão, infraestrutura e políticas públicas. Aqui para o estado de Sergipe, no ano de 2021, nós temos como destaque que somente um terço dos municípios contavam com o plano diretor, que é um instrumento legal utilizado para o planejamento do município, seja ali no seu planejamento urbano, em questões ligadas a zoneamento, infraestrutura. Então, somente um terço ou 26 municípios contavam com esse plano diretor. Outros municípios tinham esse plano em fase de elaboração, o que pode representar ali um avanço nessa consciência de que é necessário ter esse documento para o município, mas somente um terço, de modo geral, apresentava esse documento. Apesar desse percentual, outros municípios já estão em fase de elaboração desse plano diretor, o que já é considerado um avanço, tendo em vista que se trata de um documento de extrema importância para aquela localidade. E a falta dessas informações pode ser um problema, já que esse é um elo fundamental para o desenvolvimento. Além disso, a pesquisa também destaca a ausência de responsabilidade e compromisso com outros setores. Há exemplo da cultura, esporte, agricultura e educação. Nós percebemos, por exemplo, poucos municípios com programas voltados para o desenvolvimento dos professores, para o desenvolvimento de outras carreiras que não estejam ligadas necessariamente à área do ensino, mas que estejam ligadas à área da educação, falta de plano de carreira para esses profissionais. Percebemos poucos municípios que têm algum tipo de legislação específica em relação ao patrimônio cultural, a preservação desse patrimônio, sobretudo ligado aos museus, ligado aos aspectos de proteção histórica da cidade. Em Sergipe, apenas a capital possui um determinado número de habitantes para a formalização desse plano e a população sabe muito bem da importância desse documento. Vejo falar que é para organizar mais a cidade, mas efetivamente eu não sei dizer especificamente, a fundo do que se trata, mas eu venho assim por cima a falar questão de organização da cidade. Normalmente são as leis que regem o desenvolvimento de uma cidade, como construir, como urbanizar de um modo geral. Essa arquiteta explica como funciona esse documento, que é lei e de exigência constitucional para alguns municípios. Para as cidades maiores de 200 mil habitantes, e ela foi regulamentada pelo Estatuto da Cidade, onde ela foi toda estabelecida, tudo direitinho, regulamentada. Então essa lei é importantíssima, porque vai dirigir o crescimento da cidade para os locais onde são mais econômicos, para o município crescer. Ainda segundo a especialista, através do documento também é possível evitar gastos desnecessários. Ela direciona o crescimento, ela zoneia a cidade em áreas industriais, áreas de preservação ambiental, áreas de preservação de patrimônio arquitetônico, para não haver a degradação e para não deixar os municípios fazerem investimentos desnecessários. Ela norteia o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Obrigado.